Fala pessoal! Ontem eu fiz vários vídeos com guitarras diferentes, usando o mesmo preset, o mesmo som de amplificador. O camper tá aqui embaixo. É um som meio na vibe Dumbo, certo? E o que acontece? Daí começaram a aparecer perguntas, é engraçado que as perguntas são parecidas, né? Sobre single coil, eu usei a Vola, usei a SIV ontem, usei o Lisboa também e usei a Ernie Ball Music Man. Então, a Vola, a SIV e a Ernie Ball Music Man, elas têm single coil no braço, né? Surgiram algumas dúvidas sobre single coils. Cara, o single coil é um captador fraco, por natureza, então ele precisa de mais interação com você. Você precisa trabalhar mais com ele. O humbucker já vem com mais força, então você já meio que deixa um pouco na mão dele. É muito louco, porque conforme a gente vai ficando mais velho, começa a ter essa paixão maior pelo single coil. Porque você quer tá mais no controle, eu acredito, assim. Você quer extrair mais o som da guitarra do que deixar a guitarra entregar o som, talvez seja isso. Um amigo perguntou, cara, o que que você indica, né? Eu quero comprar uma guitarra um pouquinho mais em conta e colocar um single coil masa. Se pegar o single, por exemplo, da SIV, é um single mais apimentado, então ele vem mais ruído, ele vem mais médio e tal. É bacana, mas é mais específico, talvez. Não é tão genérico, né? O single da Music Man é um single ativo, então ele é um single mais pronto. Tem um EQ dentro dele, então vem mais prontinho o som. É legal pra você colocar numa guitarra de mais baixo custo, porque você já vai dar uma tratada em certas deficiências que talvez ela tenha. Você tem um MG do David Gilmer, também. que é legal pra caramba, e tem um treble com mid boost, eu acho. Você tem o, não fabrica mais, mas eu tenho na Eric Clapton o single coil da Lay Sensor, que também tem um mid boost, que é um single já parrudo, né? Ele tem aquela transparência do single, mas ele tem mais força, né? Então, às vezes numa guitarra de baixo custo, você ligar em qualquer amplificador, não em um amplificador muito específico, talvez seja mais interessante. Então, assim, é complicado, porque você tem que estar apto a trabalhar com ele, a dividir força com o single coil. Esse é o lance do single coil, você divide força com ele, então você vai tocar diferente. Ele depende de você. Tem captador que você encostou, sai som, isso é legal também, mas em certas situações não. Então, o lance do single é bem particular. Não tem uma receita pronta.